A oportunidade com todo o respeito às intervenções feitas pela deputada Alê Silva, sempre muito muito elegante nas suas intervenções, nós já fizemos um debate profundo na semana passada sobre esta pauta. A verdade é que está provado que não é problema de caixa, é problema de espaço fiscal. Tem dinheiro na conta, está provado. Vossa Excelência é melhor do que qualquer um aqui sabe disso, porque ninguém é mais preparado a esse debate que Vossa Excelência. Então, tem o dinheiro na conta. Acontece que o teto de gastos, que foi implementado pelo governo Temer, impede, porque tem um limite, que se faça políticas tão positivas como essa. Bem, tem dois caminhos. Eu já citei na reunião passada que era simples. Era apresentar uma alternativa de aumentar a arrecadação de alguém, aumentava a receita e cobriria. É uma solução simples, embora atinja setores ricos da sociedade que não concordam. Tributar grandes fortunas, pronto, estava resolvido. Pagaria, não é tão caro assim. Até porque a proposta do autor é para dois anos. Portanto, poderia aplicar grandes fortunas no tributo por um tempo determinado, de dois, três anos para financiar isso. Número um. Número dois. Número dois. Ontem foi aprovada a PEC 23. Botei contrário. Aliás, foram 12 horas de muita emoção. Só quero dizer que a PEC 23 abre um espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais. Esse espaço fiscal, ele abre por conta que nós chamamos do calote, né? Que divide o pagamento do precatório que era previsto para o ano que vem de 89 bi. Vai ser pago em torno de 40 só. O restante vai ser jogado para governos futuros. E também mudou o cálculo do teto de gastos. Com a mudança no cálculo do teto, que agora é de janeiro a dezembro, vai aumentar só esse ano 15 bi o teto. E o ano que vem mais 45. Então, vejam, nós temos, primeiro, a alternativa que é histórica nessa casa, não em períodos difíceis como esse, que é mostrar aqui uma alternativa que pode ser tributar grandes fortunas, aumentar a contribuição social do lucro líquido, que resolveria. Nós temos o segundo, que é aproveitar o espaço que a PEC 23 abre de 100 bilhões de reais. E tem um terceiro, abrir uma exceção para o teto. Afinal de contas, o que foi feito ontem foi estourar o teto. Portanto, a gente pode, muito bem, alterar o teto. Colocar o seguinte, esse tipo de assunto, como é só dois anos, fazer, deputada Lê, o que nós fizemos votando o auxílio, desculpe, o orçamento de guerra. Que for o orçamento de guerra? É um momento diferente esse. A população está desesperada. A gente cria um orçamento próprio para enfrentar a pandemia. E o conjunto da Câmara, todos nós votamos favorável e o governo federal tinha liberdade para fazer a sua política. Me parece que por ser um prazo determinado tão curto, de dois anos, é claro que a proposta é aberta para todos os salários aposentados, mas o Ministério da Economia pode até apresentar uma contrapartida, tipo assim, até três salários mínimos. E isso, eu só quero ressaltar, para não me alongar muito, eu peço desculpas ao deputado que estava aqui na semana passada, eu não lembro o nome dele, ele mesmo disse isso representando o governo junto com vossa excelência. Não, como é para dois anos, é uma exceção, vamos tratar como exceção. Uma coisa é regra, outra coisa é exceção. Então fica meu apelo para encerrar. Deputado Henrique, o projeto é só até dois salários mínimos. Então, veja só, ele já elimina, ele dá um prazo, dá um limite financeiro, você já tem ideia do impacto por ano e você tem buraco fiscal para isso. Então eu faço um apelo, com todo respeito, as diferenças de interpretação. O que fica meu apelo... Deputado Henrique, o projeto é só até dois salários mínimos. Então, veja só, ele já elimina, ele dá um prazo, dá um limite financeiro, você já tem ideia do impacto por ano e você tem buraco fiscal para isso. Então eu faço um apelo, com todo respeito, às diferenças de interpretação, o que causa inflação, o que causa desemprego, que aí é uma diferença de concepção de economia. Mas eu queria dizer que nós temos condições, sim, economicamente falando e financeiramente falando, de achar uma alternativa e votar esse projeto que é muito importante para a vida de milhões de pessoas, inclusive para o senhor Antônio, que deve ser eleitor da deputada Lê, uma pessoa simpática com ela e que precisa disso. Então eu encerro aqui, não me alongando muito, fazendo um apelo para que a gente tenha um pouco de sensibilidade, que eu sei que a CFT não trabalha muito com isso, eu também às vezes voto coisas que não gostaria, mas é uma coisa tão especial e tão curto prazo que valeria uma reflexão maior. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Deputado Lê, obrigado pela oportunidade. Presidente, só uma adentro aqui rapidão, só uma adentro na fala do nobre colega Enio, Deputado Enio, o senhor como economista tem um profundo conhecimento sobre questões fiscais, orçamentárias, eu convidaria o senhor, inclusive, a compor comigo uma comitiva de nós irmos ao Ministério... Essa palavra ao deputado Sidney Leite. Senhor presidente, essa casa aprovou ontem a PEC, conhecida como PEC dos Precatórios. E nós, deputado Enio, o que nós ouvimos muito é que isso garantiria o pagamento de um programa de renda mínima, que eu entendo que se fosse para isso nós teríamos um projeto de excluir programa de renda mínima do teto de gastos. E eu entendo que, primeiro, fome não espera. Esse programa, que é o caso do Bolsa Família, ele vem ao socorro daquelas pessoas que sofrem pela desigualdade social, que sofrem pela oportunidade de não poder ter um trabalho, que sofrem pela fome. E nós temos um volume significativo. Por isso, senhor presidente, eu defendo que todas as pessoas que estão no Cádio Único sejam contempladas. Porque nós não podemos definir qual será o critério quando a pandemia mostra uma coisa. Deputado Mitigieri. que o próprio ministro Paulo Guedes falou dos invisíveis, quando do recebimento do auxílio emergencial. E são esses invisíveis hoje, porque a inflação para o pobre é maior. Nós vamos ver aí o custo do aumento da cesta básica, da energia elétrica, do garro de cozinha, do transporte coletivo, que pedem socorro nesse momento. Então, eu entendo que essa proposta, ela se enquadra, até porque, com o resultado da PEC, e muito bem colocada pelo deputado Enio, nós teremos aí saldo para que isso seja contemplado. Nós não estamos falando de pessoas que vão receber esse recurso, se receberem, no sentido de tirarem férias, de pagar uma parcela de um automóvel. Eu não, nós estamos falando de pessoas que têm dificuldade hoje de comprar medicamento, senhor presidente. Nós estamos falando de pessoas hoje que estão aí endividadas, que com certeza, 30, 35%, e aqui está ao meu lado o deputado do meu estado, o capitão Alberto Neto, que trabalhou muito para aumentar o limite do consignado, e que essas pessoas estão endividadas. Numa política de juros que, vossa excelência, senhor presidente, é o que mais conhece aqui nessa casa, não nessa comissão, e sabe o lucro dos bancos, dos famigerados lucros dos bancos, de cinco bancos. Então, eu entendo que esse projeto está maduro, tem condições de ser votado, e eu entendo, senhor presidente, que a prioridade nossa, não só nessa comissão, como nesse parlamento, é estar atento para essas pessoas que nos aguardam por uma decisão desse parlamento. Sabe por quê, senhor presidente? Fome não espera. E essas pessoas que hoje têm problema de alimentos, são as pessoas que amanhã terão problema de saúde. Eu não conheço nenhuma criança, nenhum cidadão que aprenda com fome. Nós teremos problema na escola. Então, eu entendo que essa casa e essa comissão têm o dever de vir ao socorro dessas famílias. Nesse caso, esse projeto, de quem é beneficiário do sistema da Previdência Social, de até dois salários mínimos, de ter direito ao 14 salário. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Deputado, em seguida, deputado Capitão Alberto Neto. Obrigado, presidente. Como o deputado Sidinei falou...